Será que a imunidade da parte ou do seu procurador englobaria todas as ofensas enrogadas em juízo? A resposta é não, por força de taxatividade normativa. O artigo 142, inciso 1 do Código Penal estabelece que não constituem crimes contra a honra a ofensa enrogada em juízo pela parte ou seu procurador que possam caracterizar injúria ou difamação. Todavia, se essa ofensa for capaz de caracterizar o delito de calúnia, crime este tipificado ao TO do artigo 138 do Código Penal, a possibilidade de responsabilização penal está mantida. Então, grava esse bisu. A imunidade da parte ou do seu procurador para as ofensas enrogadas em juízo abrange a injúria e a difamação, mas não se estende às condutas caracterizadoras de crime de calúnia. A imunidade da parte ou do seu procurador